independência do ser que acalma para quem sonha de corpo e alma e acredita na real liberdade e abraço sonho com lealdade mergulhar profundo em ser ser algo que faça crer crer e ir mais além além para sentir bem coragem para sonhar fé para realizar força para ir adiante sabedoria para ser confiante cair é algo normal ficar no chão é normal independente das dificuldades seja fiel às suas verdades querer nem sempre é poder mas buscar é tentar acontecer a chave é perseverar para no futuro respirar aliviado de realmente viver em buscar o acontecer e 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